Serenou, sextou, pedido de amor, é bom demais com esse brilho, esse é o pedido. Eu balancei na luz do teu olhar Rodofiei, quando te vi passar Meu peito festejou, bateu que nem tampou, falei pro coração, segura que a paixão, tudo que eu sonhei encontrar Tá bem perto de mim, ao alcance das mãos Mas quando me sorriu, com aquele mesmo olhar Senti nossa emoção, na mesma intenção, deixa eu te fazer feliz É um pedido de amor, ouvir essa canção Segura, segura, segura em mim Confira em mim Aposta no amor, que vai ser perfeito É um pedido de amor